Olha que absurdo! Isso que vocês estão vendo são pessoas correndo das montanhas e não para as montanhas, né? Agora bugou a minha cabeça, Cris. Agora eu fiquei confuso. A gente deve correr para as montanhas ou das montanhas. Talvez não seja uma ideia muito legal você turistar em vulcão em época que a gente está tendo o máximo da atividade solar, com muitas explosões de radiação, com muitas tempestades geomagnéticas. Afinal de contas, a gente sabe que o Sol, as explosões de radiação e as tempestades solares são gatilho para terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr das montanhas dessa vez? Será que isso pode ter sido culpa do Sol? Será que está dentro daquela janela de tempo que os cientistas estimam que uma erupção vulcânica pode acontecer? O que aconteceu em cima da Indonésia? O assunto é explosão de radiação. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Assim a gente tenta entender que se de fato existe gatilho do Sol nessa erupção vulcânica absurda, que essa inclusive, esse vídeo, foi feito agora no dia 19 de agosto, ontem, né? Segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Mas desde o dia 17, esse vulcão, ele entra de uma forma frenética, em uma atividade frenética e muito explosiva. Mas olha, eu acho que se esse pessoal tivesse assistido os vídeos aqui do canal, eles não precisariam correr das montanhas. Eles não estariam nas montanhas, ainda mais perto de um vulcão, para começar, né? Mas, como diria Jack, vamos por partes. E isso que vocês estão vendo é o Monte do Kono. É um vulcão que fica lá na ilha de Halmahera, na Indonésia. E esse vulcão, pessoal, ele tem um detalhe. Ele é um vulcão em erupção contínua, desde 1933. Só que assim, erupção contínua não quer dizer uma erupção parecida com isso que vocês estão vendo. Na verdade, é aquela coisa fraquinha. Tipo, ele está ativo, nunca deixou de ser ativo e nunca deixou de estar produzindo erupções, né? Só que uma coisa aconteceu. Desde o dia 17 de agosto agora, desde sábado, coincidência, desde o dia da tempestade solar de nível G3, que a gente teve... Coincidência mesmo? Já vou falar sobre ela. Ele ficou muito explosivo, muito explosivo. Hoje, por exemplo, dia 20 de agosto, ele está sendo classificado com uma nota de 0 a 5, que mede o poder eruptivo de um vulcão. Ele está com nota 4. Ou seja, falta isso para ele estar no estágio máximo de erupção que um vulcão pode estar. Então, para entender, ele estava lá quietinho, empurrando com a barriga, assim. Isso. De boas. Isso já há muitos e muitos anos. Tanto que agora, pessoal, os turistas estão proibidos de ir lá fazer visitação, porque esse é um vulcão, como eu disse. Como ele é muito ativo, há muitas e muitas décadas ele está ativo, só aquela coisinha, né, mais ou menos, que dá para você chegar meio perto, dá para você ver mais ou menos como que funciona. Agora não. Agora ele está proibido ali a visitação. Até segunda ordem, ninguém pode chegar perto do vulcão, como esses aqui fizeram. Spoilerzinho, tá? Parece que aqui todo mundo, por incrível que pareça, conseguiu se salvar. Foi por pouco, né? Por muito, muito pouco, eles conseguiram se salvar. E olha o tanto de gente correndo das montanhas. Não é pouca gente, não, tá? Só não é maior do que o número de likes que a gente está tendo aqui nesse vídeo. Olha que top. Quem estiver gostando, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais o canal Galeria do Meteorito e ter meu nome passando aqui. Como patrocinador do canal, é só você clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou seja membro para ter acesso ao conteúdo exclusivo e ainda por cima daquela força para o canal Galeria do Meteorito. E deixar nosso coração muito feliz, né, Cris? Richard, agora a pergunta que não quer calar. Isso pode ter sido o Sol? O que você acha? Afinal de contas, né? A gente sabe que estudos... Você vai palpitar? Eu vou palpitar aqui, tá? Eu vou palpitar. A gente sabe que existem estudos, pessoal. Vou mostrar alguns deles aqui para vocês porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro, a cobra está aí, ó. Um deles, né? High Energy Chartered Particles, ou seja, partículas carregadas de alta energia próximo da Terra como precursora de terremotos. Nesse outro estudo aqui, a gente vê sobre a relação entre atividade solar, ou seja, tempestade solar, explosão de radiação e atividade vulcânica global, tá? Já nesse outro aqui, eles analisam as variações de temperatura global, a radiação cósmica de fundo e atividade vulcânica. Já nesse, a gente vê a correlação direta, né, entre erupções vulcânicas e atividade solar. Portanto, será que isso daqui, né, isso que vocês estão vendo, teve alguma coisa ligado com atividade solar? Vamos para um histórico, então, para a gente entender o que tem acontecido com o Sol nos últimos dias. Como eu disse, esse vulcão, ele é ativo desde 1923, que ele não para, né, de entrar em erupção, só que aquela erupçãozinha, como eu digo, né, aquela coisa marromeno. E agora, no dia 17 de agosto, ele explode numa erupção simplesmente absurda, como vocês conseguem ver nessas imagens. O que que a gente teve aqui, Richard? Isso que vocês estão vendo é uma explosão de radiação de classe X que aconteceu. Quando? No dia 14 de agosto. No dia 8 de agosto, também tinha acontecido uma outra explosão de radiação de classe X, mas pegou uma outra região aqui, mais próximo do Atlântico. No dia 14, agora, recentemente, a gente teve essa aqui, né, acontecendo exatamente em cima da Indonésia, em cima dessa região onde está localizado esse vulcão de Dukon. A última tempestade solar que a gente teve, isso que vocês estão vendo é uma G4 que acontece no dia 12 de agosto e aí teve a última agora G3 que acontece quando? Exatamente no dia 17 de agosto. Ela quase chega a nível G4. Fiz um vídeo falando sobre ela. Para quem não viu, vou deixar no cardzinho aqui em cima. Então sim, a gente teve uma perturbação geomagnética grande nos últimos dias, nas últimas semanas e está dentro daquela janela de mais ou menos 11 dias, que os estudos mostram que a gente pode ter aí, abre-se uma janela de tempo de aproximadamente 11 dias onde podem acontecer atividades sísmicas fortes, intensas, de magnitude grande mesmo, estou falando de magnitude 5 para cima e também atividade vulcânica como essa. Agora, Richard, a sua opinião mesmo, o que você acha? Pode ou não ter sido o sol? Não sei se vocês vão lembrar, mas teve um caso que aconteceu, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, que teve um navio lá que estava passando por debaixo de uma ponte, deu uma pane elétrica total e estava acontecendo uma tempestade solar ali e aí todo mundo perguntou, Richard, então foi? Todo mundo ficou achando que era um problema no GPS, será que tem alguma coisa a ver com a tempestade solar? E eu falei para vocês que não, provavelmente aquilo não tinha nada a ver com a tempestade solar. Para quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card. No caso desse vulcão, vamos dar uma olhadinha aqui, porque aqui a gente tem a posição exata do Monte do Cono, onde está esse vulcão aí absurdo. Ele tem mais de um quilômetro de altura e as cinzas estão chegando a mais de um quilômetro acima da boca do vulcão. Ou seja, está sendo uma coisa forte mesmo. Fica exatamente aqui, repara. Aqui a gente tem a Austrália, aqui a gente tem a Tailândia, aqui e aqui a gente tem todo esse arquipélago da Indonésia. Repara bem aonde está entre Indonésia aqui e Papua-Nova Guiné, a maior ilha da Indonésia e Papua-Nova Guiné. Agora vamos pegar onde teve a explosão de radiação de classe X no dia 14, ou seja, 14, 15, 16, 17. Apenas três dias antes dessa forte erupção nesse vulcão. Repara aqui, fica exatamente aqui. Pega exatamente em cima, que ainda chega a ser a parte mais vermelha, ou seja, a incidência maior de toda essa radiação. E como a gente sabe, causa blackout de rádio, problemas de GPS, principalmente no terminador, ou seja, nessa borda aqui que divide dia e noite, além de, claro, causar outros tipos de perturbações, como eu mostrei aqui para vocês, diversos estudos mostram essa correlação entre atividade solar, explosão de radiação, não precisa nem ser a tempestade solar, tá? Só a explosão de radiação em si já seria capaz, então, de ser gatilho para terremotos e erupções vulcânicas. Richard, muita gente está em dúvida aí pensando, tá, mas só tinha esse vulcão nesse lugar, por que que só ele deu esse problema? Então, se é culpa do sol, não poderia, não tem outros vulcões aí que talvez pudessem ser ativados? Aí que está. Quando a gente fala em gatilho, não necessariamente você vai ter todos os vulcões. Então, se fosse assim, aconteceu uma explosão de classe X aqui, então todos os vulcões dessa região... Até porque aí é lotado de vulcão. aí todos. Não, não é bem assim que acontece, né? De acordo com os estudos, existe um aumento na atividade vulcânica e sísmica quando acontecem explosões de radiação. Então, a minha resposta para vocês é que provavelmente sim, tá? Isso que vocês estão vendo foi a explosão de classe X no dia 14 do 8. Explosão de classe X é o tipo mais intenso de explosão que o sol pode produzir. Pega o lado diurno da Terra, pega essa parte aqui da Indonésia e aí três dias depois, exatamente nesse ponto, esse vulcão, que claro, já é conhecido por ter uma atividade intensa, mas ele entra numa atividade muito mais intensa. Esse é seu palpite. Fazendo, inclusive, turistas correrem das montanhas, né? Então, sim, meu palpite, não matem o palpiteiro. Estou apenas aqui apresentando estudos científicos para vocês e me baseando, né? Dando no meu palpite com base nesses estudos científicos. Para eu entender, por exemplo, então esse gatilho que a gente fala de vulcão é como se fosse um copo na beiradinha da mesa. Isso, exatamente. Quando você balança ali, pode ser que despeje água, pode até ser, mas pode ser que não. Depende do quão cheio vai estar esse copo. Às vezes, falta só uma gota, por exemplo, para esse copo transbordar. Às vezes não, às vezes ele aguenta. E às vezes tem outros copos ali junto. Exatamente. E a atividade vulcânica está completamente ligada com a atividade sísmica, né? Então, também tem essa correlação com a atividade vulcânica, a atividade sísmica. Aconteceu na Rússia também, pessoal. Recentemente, para quem não viu, vou deixar no card aqui em cima, lá teve um terremoto de magnitude 7. Simplesmente absurdo. Junto com uma erupção vulcânica, também bate perfeitamente Coisa que não é comum por lá, dica-se de passagem. Exatamente. Coisa que não é nada comum e não estava sendo esperado algo do tipo. Teve também no Japão recentemente, para quem não viu, vou deixar no card aqui em cima, inclusive, foi o que deu aquele alerta para um possível mega terremoto de magnitude 8 ou 9 acontecendo por lá. Inclusive, os japoneses ainda estão em alerta para esse evento que ele pode, ainda tem uma chance maior de acontecer. Isso não é a única coisa atípica. Na verdade, a gente está em meio a muitas coisas. Muitas coisas acontecendo e todas elas batem perfeitamente. Não todas, mas essa grande maioria, quando a gente fala de atividade sísmica e vulcânica, está batendo bastante com atividade solar. E é como eu digo, esse é o novo normal porque esse máximo da atividade solar vai se estender até meados de 2026. A gente está em 2024, então é pelo menos mais uns dois anos de muita atividade solar, de muita explosão de radiação de classe X e muitas tempestades solares. Não é a primeira vez que isso está acontecendo. A gente teve, por exemplo, recentemente também o Monte Etna, o Camp Flegrei. Vou deixar no card aí o que eu consegui deixar no card. A gente só consegue deixar cinco cards por vídeo, né? Mas eu vou deixar aqui no card. Todos batem com esses estudos. Então esse não é o único que está acontecendo. Não, não. Coisas estranhas, digamos. Nem de longe, né? Nem de longe. E, pessoal, falando em vulcão, olha o que aconteceu recentemente com o tão temido Yellowstone. Ah, Richard, agora sim, devemos correr das montanhas, né? Para quem não viu, se liga nesse vídeo que eu vou deixar no box aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no sol e nos efeitos aqui na Terra. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.